Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu quero te contar a verdade sobre o curso MillionsBot 4.0 Quero revelar muitas coisas pra vocês e alertar vocês aí de estarem tomando cuidado com golpes referente a esse curso, tá? Bom pessoal, beleza! Antes de eu contar aqui, eu quero mostrar pra vocês rapidamente, tá? Como eu conheci esse curso e falar que o link para o site oficial, caso você queira dar uma olhadinha aí depois vai estar aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário, tá? Bom pessoal, eu sou uma pessoa comum, tá? E a empresa, pessoal, onde eu trabalhava de motorista, sofreu um corte no começo do ano passado por causa da pandemia e infelizmente o meu nome estava na lista, tá? E todos nós sabemos, pessoal, como é difícil tentar uma família sozinho porque aqui em casa, quem cuida das despesas da casa é somente eu e minha mãe, pessoal. E como eu não estava dando conta de tudo sozinha, eu tive que começar a procurar um emprego pra mim o mais rápido possível só que nenhuma empresa estava contratando devido à pandemia Então, pessoal, eu realmente precisava de algum tipo de renda o mais rápido possível Aí eu comecei a pesquisar na internet o que as pessoas estavam fazendo trabalhando em casa para conseguir algum dinheiro, uma rendinha extra, sabe? E assim, pessoal, eu conheci o mercado de trader de futebol Pessoal, eu não sabia nada sobre esse mercado Não sabia como funcionava Não sabia como eu poderia ganhar dinheiro com isso Mas eu vi que muitas pessoas estavam tendo muitos resultados através disso Dizendo que realmente funcionava Muitos alunos desses cursos, tendo resultados Ganhando muito dinheiro diariamente com apostas esportivas E o curso que eu mais me interessei foi o curso Minions Bot 4.0 A primeira coisa que me chamou a atenção Quando eu entrei no site oficial do curso Foi que eu tinha uma garantia de 7 dias Ou seja, se eu não gostasse do curso Ou não tivesse resultados em até 7 dias Eu podia pedir o reembolso do meu dinheiro Que eles devolviam E eu vi também, pessoal, que tinha vários depoimentos de pessoas reais Tendo bastante resultados com o curso já E eu decidi dar uma chance para o curso Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito Já chegou na hora O pagamento é confirmado na hora A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês É estar tomando cuidado Por onde você compra esse curso, tá? Porque, pessoal, tem muita gente aplicando golpes na internet Eu comprei pelo site oficial O site certinho do curso É lá que você tem a garantia, tem tudo, tá? Se você não sabe qual é o site oficial Não se preocupe Para ajudar você aí Eu vou deixar aqui abaixo No primeiro link da descrição E no primeiro comentário para vocês, tá? Bom, gente Depois de comprar o curso para mim Eu comecei a fazer as aulas tudo certinho Em apenas alguns dias Eu já estava aplicando tudo o que eu tinha aprendido no curso E os meus resultados foram incríveis Hoje eu consigo fazer várias apostas Todos os dias na Bet365 É só copiar e colar os sinais que o robô envia no grupo VIP E fazer as entradas Em apenas uma semana, gente Uma semana Eu já tinha recuperado o valor que eu tinha investido Para comprar o curso E hoje minha banca está cada vez maior, graças a Deus Ah, o curso é 100% online, tá? Por exemplo Você não vai receber nada na sua casa O acesso vai chegar no seu e-mail Depois da sua compra ser aprovada O site é seguro Tudo certinho, tá? Pode ficar tranquilo Bom, gente Então esse foi o meu depoimento Estou muito feliz em ter comprado esse curso para mim Espero de coração que eu tenha te ajudado, tá? Se ficou com alguma dúvida Pode deixar um comentário aí embaixo, tá? Sem problema nenhum Então é isso, pessoal Um abraço Fiquem com Deus E até mais